Onde já era, tu saia da zíga, onde já era, tu saia da zíga, onde já era, A se, a se e a se e a se e a se, onde já era, tu saia da zíga, onde já era, tu saia zh Vedo a se, onde já era. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Transcrição e Legendas por QTSS Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Música ത્ર��નવાੇ અલ્પેલેંતુ જજી આપના જાની ത્યાનુથેજી અ�ણાંલે E aí Sia-ra-ra-v-e-e-tendo. Tchau, tchau. O que você tem que fazer, eu não vou ficar com nada. O que você tem que fazer, eu não vou ficar com nada. E aí 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 E aí